Começamos na GO, passamos pelo TO, depois pela MA, depois pela CI e agora a gente está na CE085. A gente parou aqui nessa sombra aqui para tomar água, eu fiz um xixizão debaixo de um pé de caju. A gente vai passar pelo rio Coreal, aqui tem tipo uma barragem, uma barragem. Olha o povo banhando ali, passa a nós aqui, Reta. Chegamos em Gijoca e aqui é onde o pessoal geralmente deixa as motos e vai para Jericapá. E aqui tem uns transfer, ó, que faz daqui para Jericapá. E aí, retinho, pode descer aqui. Firme. Firme. Oi, irmão. Acho que eu estava falando com você mais cedo, né? Tá bom. Onde que eu vou deixar essa moça aqui? E aí, tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.